O amor venceu O que você sabe que é assim Se é difícil pra você, peitor pra mim Eu também tenho alguém pra respeitar Não tem como não aceitar É difícil para me respeitar em todos Eu não queria que isso fosse desse jeito Mas não deu Nossa história pode machucar dois corações Mas também pode fazer feliz mais dois Depois da hora a gente se decide E não é um Depois Então vamos deixar o amor falar com nós Deixar o amor falar Tudo é tão lindo quando estamos a sós Deixar o amor falar A nossa história bom divina que escreveu Eu, você, você e eu A nossa vida até o ano não valeu Vamos ver O amor venceu Nosso amor não vai ter fim Então vamos deixar o amor falar com nós Deixa o amor falar com nós É tão lindo quando estamos a sós É tão lindo quando estamos a sós Deixar o amor falar com nós Seu amor não vai ter fim Nos dias, quantas horas pra te ver? Faz tudo o que posso pra entender Essa vida de mentira Essa vida de mentira já não dá Não tem como não aceitar Ainda bem que você sabe que é assim E assim, é difícil pra você É difícil pra você, pior pra mim E eu também tenho alguém pra respeitar Não tem como não aceitar É difícil para que respeitem Que razões Que razões Não, não a partir Eu, você pode ter fim Não queria que isso fosse Sesse jeito Mas não tem uma Uh oh Nossa história pode machucar dois corações Mas também pode fazer feliz mais dodo É a primeira hora que a gente se decide E não, depois Então vamos deixar o amor falar por nós Deixa o amor falar Tudo é tão lindo quando estamos a sós Deixa o amor falar A nossa história, amor divina que escreveu Você, você e eu A nossa vida até agora não valeu Vamos ver, o amor venceu Nosso amor não vai ter fim Vamos deixar o amor falar por nós Deixa o amor falar Tudo é tão lindo quando estamos a sós Deixa o amor falar A nossa história, amor divina que escreveu Você, você e eu A nossa vida até agora não valeu Vamos ver, o amor venceu Nosso amor não vai ter fim